Fala pessoal, então aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como alterar o idioma da sua TV, tá? Pode ser de qualquer Smart TV, de qualquer TV que você tenha aí na sua casa. Então o processo é bem simples e fácil, você vai acessar ali o seu controle, eu tô aqui com o meu controle na mão, tá? Como você pode ver. E eu vou estar ali acessando as configurações, ó. Você vai acessar as configurações da sua TV e você vai ter ali, ó, algumas opções, tá? Vai ter várias opções como controles remotos, dispositivos, legendas e tudo. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai até a Sistema. Então você vai ter alguma opção ali, na sua opção principal ali, você vai ter em Sistema relacionado ali à questão de idioma, tá? Pode ser alguma coisa que tenha ali em Languages, tá? Se tiver em inglês a sua TV. Se tiver em espanhol vai ser Language também ou Linguagem. E aqui, ó, a gente vai clicar em Idioma, ó. Clicar em Idioma. E aqui, ó, a minha televisão vai estar em Português, tá? Já tá configurada. E aí eu só altero aqui, ó, se eu quiser colocar pra inglês, se você quiser estar alterando ali pra Português, você consegue. E assim, ó, quando você seleciona aqui o idioma, ele vai alterar todos os seus programas, tudo que você tem na sua TV pra o idioma selecionado. Ele tá mudando a linguagem ali porque ele demora um tempo. Então, como ele baixou a linguagem, eu vou alterar novamente pra Português, pra que ela não fique totalmente desregulada, tá? O processo é bem simples. E aí, como você pode ver, ele tá mudando de idioma novamente. Ele sempre demora um pouco pra acertar a configuração em todos os aplicativos, devido ao sistema operacional da... dependendo da televisão, na minha é Roku TV, mas funciona pra todos. Então, pessoal, recapitulando, você vai acessar as configurações, tá? Vai alguma coisa relacionada a sistema, se tiver a primeira opção aqui vai ter Languages, Idioma ou algo relacionado. Seleciona aqui, ó, a opção de Idioma. E seleciona aqui a sua linguagem, ó. Pronto. Você já vai estar ali configurando o seu idioma na sua TV tranquilamente, bem fácil, beleza? Espero ter ajudado vocês. E até a próxima. Já deixa o like e se inscreve no canal.